Música Bom pessoal, nós estamos aqui em mais uma inovação desenvolvida pela CIF e pela Universidade Federal de Viçosa e que nós estamos transferindo essa tecnologia para a sociedade, para as empresas porque o nosso objetivo aqui é inovar, transferir isso para que isso gere valor para todos então essa tecnologia aqui ela se chama Estufim foi desenvolvido entre a UFV e a startup que foi criada pelos alunos de pós-graduação motivados pela disciplina do professor Gleison de inovação nós criamos essa startup e desenvolvemos em conjunto com a UFV o Estufim mecanizado Logo ao chegar aqui na universidade, há dois anos atrás, nós vindo da nossa experiência na iniciativa privada nós criamos um grupo chamado Inovação Florestal esse grupo veio de uma disciplina de pós-graduação que nós criamos que se chama Inovação, Transferência de Tecnologia e Propriedade Intelectual na Área Florestal o objetivo de nós termos criado essa disciplina aqui na UFV é justamente colocar nos nossos alunos esse gosto por inovar, por fazer diferente e mais do que inovar que ele possa proteger isso através de uma patente e que possa no futuro auferir royalties disso então o Estufim é uma tecnologia que foi desenvolvida e implementada a partir de estudos iniciais esse é o Estufim mecanizado, ele foi adaptado a partir de uma estrutura desenvolvida inicialmente nas empresas Aperan e CMPC, só que haviam algumas dificuldades do Estufim manual porque é necessário uma pessoa abrir e fechar todos os dias e com o Estufim mecanizado isso permite que essa tecnologia seja utilizada em escala e nós estamos aqui então cumprindo o nosso papel que é desenvolver coisas úteis à sociedade que possam maximizar no caso aqui nós maximizamos a produtividade do mini jardim com o Estufim e que possa reduzir custos que visa resolver os problemas de produtividade que muitos viveiros encontram por trabalharem com materiais, com clones de difícil enraizamento e o Estufim auxilia muito nessa parte porque ele auxilia no enraizamento de clones além disso ele auxilia muito também no controle de doenças como o oídio como a incidência de ácaros e também aumenta a produtividade das minicepas aumentando assim a produtividade do viveiro como um tudo ele foi desenvolvido pela startup Pollen que é composta por mim e por mais dois engenheiros um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista além de eu, um engenheiro florestal e ói dente com suas vidas entregar as bases e um empresário e um engenho e um engenho e um engenho e um Новinho Amém.